Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, três fundos imobiliários pra você investir. Fundos imobiliários que são os queridinhos dos investidores, né, Renan? Eu te entendo, eu te entendo. Você fica aqui, ó. Pra você aposentar com tranquilidade. E ainda que dependendo do fundo que você pega, você pode ter certeza que o Daneda vai estudar os fundos de todo o tempo. Exato. Pegar um fundo de tijolo de uma laje corporativa da Faria Leibniz. Caríssimo, caríssimo. Ó, o Renan já sabe, o Renan já tá investindo. E vocês adoram saber sobre isso. Então a gente separou aqui três fundos imobiliários. A Nord Research, que é uma casa de análise muito completa, passou pra gente esse relatório. Vou falar desses três fundos, mas antes eu quero falar pra você da comunidade Eu Vivo de Dividentes, que é a minha comunidade completaça, pra você aí aprender a investir comigo, tá certo? Com mais segurança, mais tranquilidade, mais certeiro, pra não errar, você vai ver compras, vendas, o que será que eu tô fazendo na minha carteira? Com esse governo novo, né? O que eu tô comprando? O que eu tô de olho? Como é que é um visto no exterior? Você vai ter acesso a tudo isso. Você vai ganhar de bônus. Planilha de organização financeira, planilha de rebalanceamento de carteira, você vai ter mentorias exclusivas comigo, pra você tirar suas dúvidas, aliás, que é pra tirar. Então, meu amor, e um ano de acesso ao Aqueloo, que é um aplicativo completo pra você declarar IR, tá certo? Tá aqui, clica no link, comunidade Eu Vivo de Dividentes e vem investir comigo. E agora vamos ao nosso primeiro fundo imobiliário, que é ele, é o BTLG11. Esse fundo que investe num segmento importante, que é o segmento logístico, tá certo, meu amor? Vamos dar uma olhadinha aqui em dados importantes. Vamos abrir o site aqui, Investidor 10. O que a gente vê aqui? Cotação R$96,90, você poderia comprar aí uma cota com R$96,00 aproximado. Pagou dividend yield nos últimos 12 meses, 8,24%. P sobre VP em 0,99, abaixo de 1, indicando que tá descontada. Tem uma excelente liquidez, ou seja, bem negociável, tem bastante cotista. 6,11 milhões, acima de 1 milhão, eu gosto. E olha ali a cotação, volta pra cá. Vamos ver a cotação desse fundo nos últimos 5 anos. Olha na tela o que a gente vê. Teve uma queda ali da pandemia, tem aqui um topo histórico, mas ainda está barato perante o topo que esse fundo já teve. Descendo aqui, a gente vê que é um fundo do tipo tijolo. A vacância, o quanto está vago esse fundo imobiliário? 100% é ruim, está em 0,30%, uma vacância pequena, tá gente? Tem aqui, a gente tá vendo aí na tela, a taxa de administração, 0,9% ao ano sobre o valor de mercado. E aí a gente vê também aqui, ó, o valor patrimonial grande, tá? 2,09 bilhões. E é importante também ressaltar, dá uma olhadinha aqui, os imóveis são de elevado padrão, tá gente? A gente chama de A+, ou seja, são imóveis caros, imóveis bons. Agora, o que a gente quer ver? Contrato de locação. Por quê? É longo esses contratos? Quanto mais longo, melhor. E o que a gente vê? Olha lá a imagem que eu vou colocar na tela. E olha lá o que a gente vê nessa tela. Veja, a gente tem aqui a maioria, né? 72% desses contratos vencem em 2026, perdão, ou mais, tá gente? Então volta pra mim, tem contratos longos. Os contratos aí, a maior parte, que são maiores. E os inquilinos, eu também quero saber. Coloca aí nessa tela o que a gente vê por segmento. Divididos são 32%, né? A parte logística, a gente tem aqui e-commerce 11%, varejo também 11%, papel e celulose 4%. A gente colocou aqui farma 4%, volta pra mim. Então são setores que são positivos, que precisam de galpão. Tá certo, meus amores? Agora, olha o que a gente vê no investidor 10. Os imóveis, tá certo? A gente vê aqui em São Paulo, são 16 ativos. Bahia são 2. Rio de Janeiro, Ceará e Santa Catarina, 1 ativo. Então volta pra cá, bem diversificado. Boas, né? Bons ativos. E em boas capitais. Olha o que a gente vê aqui, põe na tela. Tem imóvel Navegantes. Tem Brasil Foods, BRF, no Ceará. Tem aí também, em São Paulo, tô dando alguns exemplos, tá gente? West Rock Brasil, também em São Paulo. Olha lá. BTLG Ribeirão Preto. Tem Imbu, Cotia, então volta pra mim. E tem também, aonde? Faria Lima, tá certo? São bons imóveis, bem localizados nas capitais. E agora vamos ver o que? Dividendos. Olha lá, nos últimos 5 anos, o que a gente vê? Paga bons dividendos. São recorrentes, tá certo? Dividendio de atual, como eu falei, 8,24%. Quando a gente fala aí, nos últimos 12 meses. E tem um dividendio de médio em 5 anos, de 7,57%. Então, gente, é um fundo bom, com bons ativos e que sempre pagou aí, paga bons dividendos. E o nosso segundo fundo imobiliário é ele, o VGI R11. Vamos dar uma olhadinha aqui, fundo do tipo papel, tá certo, gente? Cotação hoje em R$9,67, como a gente vê no investidor 10. Pagou dividendio de 15,23%. PVP em 1,01. Tem uma boa liquidez diária de 3,30 milhões. Vamos descer um pouquinho? Olha só o que a gente vê. Fundo do tipo papel. Tem uma taxa, como eu falei aqui, de administração atual de 0,20% sobre o patrimônio líquido. Veja, ele tem um valor patrimonial de 729,74 milhões, mas tem uma boa liquidez. A gente viu aqui 3,30 milhões. E agora vamos ver o quê? Os dividendos isentos de IR. Será que sempre pagou? Põe na tela, Renanzinho, para mim. Olha lá. A gente vê, ele pagou um dividendio de atual alto de 15,23%. Só que aqui, o dividend yield média em 5 anos, gente, de 27,53%. Volta para cá. Ou seja, pagou bom dividendo nos últimos 12 meses e a média de 5 anos muito alta. São os dois fundos imobiliários que a Nord recomenda também. E agora, Carol, vamos falar o terceiro fundo imobiliário, que é ele. Não vou te contar. Por quê? É uma surpresa. A Nord fez um relatório gratuito na faixa desses três fundos imobiliários. A gente trouxe dois. É gratuito, eles trazem gráfico, por que eles estão indicando, notícias dos fundos. Quem serão esses três fundos imobiliários? Qual será o último? Será que você investe? Faz o seguinte, está aqui na descrição o link. Vai estudar, criatura. Três fundos imobiliários recomendados pela Nord para 2022. E é gratuito. Está certo? Relatório completasso. Por hoje é só. Eu sempre falo, vou ao Brasil. Fiquem com Deus. Um beijo de luz e até o próximo vídeo.